São muitas as histórias fantásticas do cinema brasileiro, que teve fases gloriosas. E uma dessas fases que hoje está praticamente esquecida foi a criação dos estúdios Veracruz e São Paulo. E este é o tema de hoje do Série Documento. Boa noite, bom dia e boa tarde a todos que estão aqui agora conosco na plataforma Focus Brasil Digital com o nosso Série Documento. Eu sou Rosana Andrade falando de Salvador, Bahia. No Brasil, na década de 1950, quem dominava as bilheterias de cinema não eram apenas os filmes americanos. Na verdade, a chanchada brasileira, comédia musical com sucesso para o carnaval, lotavam as salas de exibição. E essa popularidade incentivou empresários paulistas a lançar a ideia de um estúdio que produzisse filmes mais ao estilo hollywoodiano. E assim nasceu a Vera Cruz, que produziu grandes filmes, mas que teve um triste final. Confiram neste documento com imagens raras. Talvez a primeira faculdade de cinema, onde formaram os técnicos que até hoje estão trabalhando. A primeira faculdade de cinema, a altura de um cinema que o Brasil precisava. www.f stormwater.com.br Mandinho! Já vou! Pega os ovos, traz tudo cá pra cima. Que pressa, rapaz! Já vou! Diabo! Ei, Sancho Pando, você bebeu quase tudo. Não faz mal, a mãe é sua. E a Veracruz realmente funcionou como uma grande escola. Assim é São Paulo, o maior centro industrial da América Latina. São Paulo dá suas ruas formigantes de gente trabalhadora, com suas avenidas esplêndidas, seus parques requintados e seus edifícios imponentes. A cidade do crescimento mais rápido de todas as cidades do mundo. Novas casas, novas ruas, novos bairros. Novas fábricas, novos edifícios, alargam a periferia da cidade ao longo das grandes rodovias de saída. A grandiosa via Ancheta que liga São Paulo com o mundo, através do Porto de Santos, é testemunha desta incomparável expansão industrial. E ali, no quilômetro 18, à entrada de São Bernardo do Campo, ergue-se uma nova indústria, o cinema. É um conjunto impressionante de construções, o maior do gênero em terra brasileira. Quando o Franco Sampari veio para o Brasil, encontrou o Titílio Matarazzo, o Titílio convidou o Franco Sampari para trabalhar na indústria dele, que era a metalúrgica Matarazzo. E o Franco Sampari, como um sujeito capacitado, começou a trabalhar nas indústrias Matarazzo, foi encarregado de montar a metalúrgica de São Bernardo. Ganhando muito dinheiro, lançou uma campanha de vendas de cotas. E, com isso, arrecadaram, parece que, 7 milhões e 500 mil cruzeiros. Inaugurou o Teatro Brasileiro e foi um dos teatros mais importantes do Brasil. E aí ele foi mordido pela doença do cinema e ele formou a Vera Cruz. Ele era um grande produtor, um grande realizador. E ele não queria só fazer uma empresa para fazer pequenos filmes, como o cinema brasileiro era na ocasião. Ele queria fazer, nós vamos fazer filmes internacionais, vamos fazer filmes de grande qualidade. Montou uma casa aqui no nosso bairro, no Jardim Europa, onde se reunia o que havia de melhor em termos de sociedade, de intelectuais e alguns artistas. Diversas pessoas resolveram bolar um filmezinho, o roubo da joia, uma coisa assim. Em que as pessoas estavam jogando pifipaf e tal. E aí uma das pessoas presentes pegava um colar, escondia, botava as escondidas no bolso de um dos companheiros de carteada. Fizeram aquilo, depois projetaram e viram, é isto, cinema, é isto. O Zampardi resolveu montar a companhia cinematográfica Vera Cruz. Precisava de gente para trás das câmaras, né? Que trabalhasse, pessoal da pesada, né? Fazer produção. Importaram diretores italianos, ingleses, técnicos de tudo que foi lugar do mundo. A inauguração da Vera Cruz, que fervilhava, movimentava muito o noticiário de jornais, com a vinda de Cavalcanti, nomes de teatro como Adolfo Ceri. E o respaldo que o nome do doutor Franco Zampardi, do TBC, estava dando para uma firma de cinema. Houve um aspecto cultural importante, porque a Vera Cruz, afinal, está inserida no momento em que aqui, em São Paulo, houve um esforço de se desenvolver a cultura, de modo geral. Você tem a criação de museus, você tem a criação do TBC, do Teatro de Direito de Comédia, você tem a criação da Bienal. A Vera Cruz é, no Brasil, o retrato do que acontecia no mundo. Havia uma evolução que parecia uma revolução no campo das artes, década de 50. A concepção do projeto, ela era mais ambiciosa, no plano técnico, no plano dos investimentos. Então, ela gerou uma importação de alguns técnicos, como lá o Chico Folo, que era o fotógrafo, o Rafferty Investor, que era o montador. Gerou importação de equipamentos, tudo, para corresponder a um modelo de cinema mais densamente industrial, vamos dizer assim. Chegado por via aérea, no começo das atividades da Vera Cruz, o material, em menos de 50 dias, foi posto a funcionar. Equipamento eletrônico, lâmpadas e arcos elétricos, câmeras de filmagem, máquinas editoras, gravadores de som, câmeras para efeitos especiais, aparelhos complicados que exigem a atenção de técnicos altamente especializados. Enquanto os estúdios se elevavam, as equipes eram postas a trabalhar nos exteriores da primeira película, Caissara. Eu vou fazer o Caissara, que é um filme passado à beira-mar e tal, em Ilha Bela. E eu lá também, sapiando, né, assistindo, vendo o que ia acontecer daquilo. Não, tudo bem, vamos todo mundo para Ilha Bela, misturar um pouco de coisas folclóricas muito lindas do litoral, que são muito raras, até hoje ninguém estuda, ninguém liga. Era um trabalho de maluco, era 24 horas por dia. A gente acordava, assim, por volta de 5 horas da manhã, e lá ia tocando, tocando, aproveitar o sol. E quando à noite, aproveitar a lua, tínhamos a aparelhagem elétrica, que era sustentada por esses geradores. E era uma dificuldade imensa. Nós montamos um estúdiozinho também, no porto, lá de São Sebastião, e tinha uma cena que era na casa da dona Cia Felicidade, com a dona Joaquina, dona Joaquina da Rocha. Ela é catadora de papel, em que ela tinha que fazer uma determinada movimentação. E o Cia Felicidade, Adolfo Cia Felicidade, que foi o diretor do filme Caissara, dizia, dona Joaquina, a senhora não olha para a câmara. Não olha para a câmara. Dona Joaquina, não olha para a câmara. Mas, o Cia Felicidade não tem cama nenhuma aqui, que o senhor está falando, para não olhar para a cama. Não é cama, dona Joaquina, é câmara, é aquele aparelho ali, a senhora não olha. Coisas assim, de principiante, de alfabeto. Concluindo o caso da dona Joaquina, ela ganhou o prêmio como melhor atriz coadjuvante. Com a Eliane Laje, que era do filme também, e ganhou o prêmio como melhor atriz. O projeto era produzir filmes para o mercado brasileiro, mas com a expectativa do mercado internacional. Ele não queria simplesmente fazer um filmezinho como o Rio de Janeiro produzia, muitos filmes na Atlântida, muitos filmes. Ele fazia filme de grande qualidade. Teria passado o irmão do Franco Zampari, o Carlos Zampari, para o Rio de Janeiro, ali na Cindelândia, e visto uma grande fila. Ele quis saber que diabo era aquilo. Entrou na fila e assistiu, era uma chanchada. Achou a chanchada muito mal feita, que era o que todo mundo achava. A classe média e a burguesia achavam que o cinema brasileiro era muito vulgar. E ele achou isso tudo. E ele teria feito a seguinte pergunta. Imagine se fosse bom. No momento que a Veracruz surgiu com um ímpeto enorme, acabou que se tornou a Carioca, tirando Atlântida. Todos os produtores independentes cariocas vieram para São Paulo tentando entrar no movimento de cinema paulista que havia na década de 51. E todos voltaram para o Rio de Janeiro com o Rabat Aspera. Essa conjugação de cinema, arte popular e arte erudita persistiu sempre. E isso canalizava o nosso encantamento de estarmos produzindo, fazendo parte da produção deste mundo. Tive o maior prazer em ser contratado para a Veracruz. Antes do interesse da grana, tinha também esse interesse da amizade com esse pessoal. maravilhoso, do elenco, que marcou a época. Naquele tempo não tinha essa idolatria pelo dinheiro, né? Então a pessoa queria ser ator, queria ser atriz, queria trabalhar no cinema. Pouco importava o que você fosse ganhar. E era bem pago. Nunca me canse quando faço o que gosto. Casa-se comigo, Lucília, e você vai gostar. Ah, parei com isso. Me faz cócegas. Ele se preocupava com a produção. Ele era o produtor. Ele assistia com o chefe de edição, a Fenrichter, e eu como assistente, muitas vezes, estava perto deles, tomando notas. Foi a primeira grande tentativa de, através de grandes investimentos, montagem de estúdios e mobilização de mais diversos setores, da sociedade aqui em São Paulo. Enfim, é o que o pessoal sempre comenta, quer dizer, é um setor dos industriais que se movimenta para fazer cinema. Não há de mexer. O cinema era, naquele momento, a grande e praticamente única, o único lazer universal. Todo mundo, pobre, rico, jovem, velho, todo mundo ia ao cinema. A televisão não existia com o predomínio que tem hoje sobre, enfim, o imaginário das pessoas e sobre o tempo das pessoas. Não havia. Então, o cinema que era o lazer, todo mundo ia ao cinema praticamente todo dia. A partir desse filme, Terra é sempre Terra, que era o segundo filme, já se abriu a produção, fizeram o terceiro filme, que era Ângela, com locação no Rio Grande do Sul, interiores no estúdio, e começaram já a perceber, com a experiência de dois filmes, que não queria fazer um filme chique, um filme elegante, um filme de tratamento pictórico. Quando os diretores da companhia me pediram que levassem o roteiro do filme para famílias aqui de abril aprovar, e não tinham decidido aprovar ainda. os sete filhos, e eu fui lá enfrentar os sete. O circo, as silhuetas para economizar dinheiro na produção dos extras. O Mazaropi surgiu lá na Veracruz, um cinema popular. A Veracruz que vai contra exatamente o que o pessoal do Cinema Novo falava, que a Veracruz não via a realidade nacional, é mentira. Ela produziu o primeiro filme de cangaço, criou dentro do cinema caipira, o cinema do Mazaropi, que depois, fora da Veracruz, foi um dos poucos que conseguiram viver de cinema. Trouxe a público grandes atores. Você está, um, Paulo Autran, assim, de cara. Então, caras que ainda estão trabalhando, e que foram criados e saíram do TBC, foram para a Veracruz, e ainda hoje são grandes nomes da televisão e do cinema brasileiro. A criação de subgêneros. O fato da Veracruz ter criado o subgênero para o cinema brasileiro do cangaço, que depois o próprio Cinema Novo se aproveitou. É proibido beijar uma comédia. Zimbinski, Zeloni, um elenco lhe a reventar. Mário Sérgio, outra vez, que tinha sido do Caissara. Tône Carreiro. Olha, era um elenco, assim, delicioso de trabalhar e gente muito famosa em teatro. Aí foi linda a comédia. Emplacou, deu muito dinheiro, só que é aquela coisa, três dias. Aí entra o filme de cowboy, porque a dona do mundo é a empresa americana. O programa cinematográfico mudava praticamente todo dia. Você podia ir ao cinema duas ou três vezes por semana, ver três, duas ou três filmes diferentes. Na ocasião em que a Veracruz nasceu e faleceu, no mesmo período ali dos anos 50, em que as outras companhias também surgiram, ela não tinha liberdade de preço, de praticar preço. E o preço era tabelado pelo governo, que tinha uma intenção política, sim, de fazer com que o custo do ingresso, o preço do ingresso fosse baixo. Não adianta esmolar. Agora o banco que investiu na coisa brasileira fica louco. Como? Como é que nós vamos tirar o lucro? Aí eu tenho veneração pelo Mazaropi, adoração. Porque ele foi o único que enfrentou e ganhou. Porque tinha o problema das três equipes, nacionalista, estrangeiro e renegado. Você traz um cara que está habituado a fazer cinema em determinado lugar, segundo determinados protocolos. Aí ele vai ter que gastar um tempo para aprender como é que se passam as coisas aqui. Talvez se tivesse havido mais equilíbrio nas contratações, talvez se uma parte das pessoas que conheciam bem como é que se fazia cinema no Brasil, quais eram os problemas, tivesse sido trazidos para dialogar de maneira mais direta com esses que vieram da Europa, a coisa poderia ter sido diferente. Grande despesa da Veracruz para um filme que seria muito simples, comercial, ser tão demorado e ter problemas. Imagine refilmar a atriz na praia. Eles tiveram que fazer uma praia no estúdio. Você imagina que eu saí dos estúdios da Veracruz, depois de ter feito o levantamento local, as pesquisas do ambiente, eu tive que levar todo o material cenográfico, que era madeira, ponta-lete, essa porcaria que tinha na época, com um caminhão e uma carroça, que era do Tico-Tico no Fubá, que chegou numa ponte da estrada que ia para Campina, porque não entrava e precisava tirar a roda das carroças para baixar a altura, para poder passar. Era um sacrifício montar o acampamento com barracas militares na beira do Rio de Aguari. Chegamos lá, uma chuva, menina. Uma chuva, montamos o acampamento debaixo da chuva, 15 dias depois alagou o acampamento, transbordou o rio, água debaixo das lonas, foi uma coisa absurda. Aí começou que o tempo ficou dois meses parado, toda a mercadoria parada, aí começou o problema da Veracruz. Cerca a pedreira! Cuidado, gente! Cuidado com a plantaria dele! Eu tenho que pegar esse cabra! Esse negócio de uma produtora começar a produzir, e se inaugurar, e começar a ter prejuízo, e ter prejuízo, isso é coisa normal, o que aconteceu em todos os... Antes, na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, então era normal, mas até dá prejuízo, até o dia que a produtora acertasse um tiro na mosca, com um filme que era muito popular, então pagava tudo o resto. Boa tarde, vocês moças! O que é que estão fazendo por essas bandas? São funcionários civis do Rio de Janeiro. O senhor está querendo dizer que não é macaco, pois não? Isso eu vejo logo. São funcionários civis do Rio de Janeiro, e fomos mandados para fazer o levantamento de um traçado. Que instrumento é aquele? É o teodolito. Não perguntei de que é o instrumento. Perguntei para que é que serve. É máquina de tirar retrato? É para medir terreno. Medir para quê? Para abrir uma estrada de rodagem. Então a sua viagem acaba aqui. Volte e diga lá para o seu governo, que ele fique mandando as suas governanças, e não se metam no sertão de Manduel. Enquanto o capitão Galdino Ferreira for governador da Caatinga, por aqui não passa rodagem nenhuma. Vamos, virem no pé esse mundo daqui, e deixem o tal de Teodorico. A Cidade de São Paulo foi um filme que até aquela época era o maior sucesso de bilheteria do cinema brasileiro. Só na cidade de São Paulo ele foi visto por um terço da população. Você pode imaginar o que significa isso? Não importa que tamanho tinha sido. A cidade tinha dois milhões de habitantes, que já é muito. Um terço da população foi ver um filme. Não é filme nenhum que não se pague nessas condições, percebe? E daí, para o Brasil todo, foi um estouro extraordinário, e no exterior foi um maior ainda. E eu, como assistente de direção, era normalmente a pessoa que falava com a Vera Cruz, com o pessoal que tinha assistido o copião aqui do material. Quando esse copião passou a ser exibido na Vera Cruz, passou a virar uma coqueluche com todo o pessoal da Vera Cruz. A Vera Cruz tinha mais ou menos 400 funcionários. De manhã cedo, todo mundo queria assistir o copião para ver o copião, ver os cangaceiros, ver os cavalos. Então, já foi criando uma expectativa para a gente, a gente recebia isso com o retorno, já foi criando uma expectativa que havia um interesse muito grande. O Cangaceiro, de uma barreto, é um filme que traz o talento do diretor, traz a revelação de um tipo que era bastante trabalhado na cultura popular e era motivo de mais diversos tipos de pesquisa e de comentários. Tinha todo um imaginário em torno do Cangaceiro, que era extra cinematográfico, e o Lima Barreto trouxe para o cinema. E foi importante tê-lo trazido, porque inaugurou, enfim, toda uma série de filmes. Embora ele tivesse um aspecto de estrutura melodramática, embora ele tivesse muito aquele esquema de fazer oposição entre o Teodoro e o Galdino em torno da questão da professorinha, tudo isso que levava a determinados clichês, a maneira como foi tratada a questão da violência era até surpreendente se comparada com o cinema americano, por exemplo. Você não tem, naquele momento, no início dos anos 1950, em certos aspectos, uma vitalidade, até uma, eu diria, uma brutalidade, tal qual você vê no filme. Uma clara experiência ligada a um gênero consagrado fora do Brasil, mas, ao mesmo tempo, tinha uma série de aspectos muito específicos que deram a ele valor, no sentido de se diferenciar claramente e conseguir aquele impacto em Cannes, que ganhou com o melhor fim de aventura, um prêmio. Você agora diz ou não diz? A experiência da Veracruz tem um aspecto, digamos, técnico, que foi a consolidação de um certo parque de equipamentos e de profissionais. Tem um aspecto de capital investido, que significou uma experiência que, embora a companhia tenha falido, ela trouxe lições, porque, obviamente, em história, você sempre, seja qual for o destino de um projeto, se aquele projeto corresponde a um grande desejo, aquilo que acontece com ele traz uma série de ensinamentos para que se possa pensar as razões que levaram à falência, etc. ...falarão também na cor, perseguidos e acuados como feras, foram caçados e trucidados pelo crime de não acreditarem mais à justiça e na misericórdia da gente que lhes roubou a liberdade. O legado da Companhia Cinematográfica Veracruz é muito importante e seu acervo foi quase todo relançado em DVD, mas ainda não há uma plataforma de streaming adequada a resgatar esses grandes filmes. Vamos ficando por aqui, prometendo mais uma pérola documental na próxima sexta. Até lá! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri